Eita, cara de rap... Eu sempre soube que essa cachorra não vale nada. Como é? Come pilha dos infernos! Olha. Ela que tá assim. Vai cá. Vem cá, Lucas. Vem cá. Vem cá. O que é que temos hoje pro nosso almoço? Um... Suflê de detergente, é? O que é que estamos fazendo aqui? Filé do sol com o purê de macaxeira, com o arrozinho, farofa de banana. E uma farofinha de banana, né? Claro, vai ser bem no arrozinho, né? Tá na cama de São João. Muito bem. Uma pimentinha de enxerga que tu já veio aqui, que eu amo. Amor de cozido, de entrada. De entrada? É, de sorvete de querido. Eu vou comer amido no em cozido? É, é rico de cozido, né, querido? Ih, é? É, de sorvete de peixe com uma ebada do seu almoço. Ai, é delícia. Esse que você faz, né? É. Ih, amei, seu chovendo. Coisa boa. Pinho! Cagando no arreglo do almoço. Oi? Cagando no arreglo do almoço, vem. Fedor de bosta. Cagando no arreglo do almoço. Do nada um espetinho de queijo, é? Banana aí, é? É, é. Eu vou ter separado pra ter banana hoje. Pode pra roubar. Isso, sirva ao mim, sirva ao mim. Muito bem. Mel de engenho ou geléia de maracanã com pimenta? Mel de engenho, querida. Bota pra roubar. Bota aqui, velho. Três clássicas, geléia de pimenta, né? Eu não quero nada. Eu quero engenhar. Sirva ao mim, querida, muito bem. Isso. Eita, a gente... Tá ótimo. Tá ótimo. Parem de me servir. Ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo, mulher. Eu quero um banho, é? Gente, e Rafa não trabalha pra gente? Que diabo ele tá fazendo? Entrevistando Juliette no meio do evento. Preto entrevistou todo mundo. Quem é? Olha. Olha.